Pra que que servem todas essas luzes que tem no avião? Tem até umas coloridas! Se lá em cima dele voa, ninguém vai ligar pra luz nenhuma. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o vídeo das luzes! Muita gente me pergunta a respeito das luzes do avião. Pra que que serve cada uma dessas luzes que tem na fuselagem do avião? Então hoje eu vou usar o Flight Simulator aqui pra gente ver cada luz, cada farol que tem. E vamos dar um significado pra cada coisa. Olha que legal! E vamos pegar o Boeing 777, o meu preferido. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos. Nosso aviãozinho tá parado aqui. Tá tudo apagado, tá vendo? Então vamos lá no cockpit e vamos acender umas luzinhas. A gente vai pegar primeiro o nariz do avião, tá? Então na parte do nariz do avião a gente tem essas... Essa parte de lâmpadas aqui, ó. Os faróis de pouso. Então vamos ligar o farol de pouso do nariz. Vamos ver que que acontece, ó. Liguei. Agora vamos lá fora. Então a landing light, né? Que é o farol que ilumina na hora do pouso. Ou na hora da depolagem. Temos aqui no nariz. No caso do 777 e em alguns outros aviões também. Ele é um farol halógeno. 600 watts de potência. Pra comparar aí com o seu carro. Normalmente o farol do carro são 45, 60 watts. Então eles são 600 watts. E quando isso tá ligado e você passa na frente, você sente o calor que ele emite. Então esse é o farol de pouso que fica no trem de pouso. Vamos lá pra cima de novo e vamos ligar agora os faróis de asa. Aí aqui ó, vamos ligar. O farol direito e o farol esquerdo. Agora a gente já tem aqui na asa. Pra ver o fecho aqui, né? Também é um farol de 600 watts e ele fica um pouco inclinado pra baixo. Porque vocês sabem quando o avião vem pro pouso ele vem com o nariz um pouquinho pra cima. Então esse farol ele é... Ele tem uma inclinação assim. Pra iluminar o eixo da pista. Então esses faróis da asa junto com o farol do trem de pouso fazem um conjunto de faróis de pouso do avião. Se vocês pararam que aqui no nariz também tem dois faróizinhos. O que será, hein? Temos um switch aqui do lado direito. Tá vendo aqui ó. Se chama táxi. Táxi! Então vamos acender o farol de táxi. Vamos descer novamente. Olha só o que temos ligado agora. O farol de táxi. Ele é um pouco menos potente do que os faróis de pouso. E eles são usados mais durante o taxiamento do avião. Mesmo durante o dia porque são normas. Os faróis de táxi eles iluminam exatamente pra frente. Só que o avião é um negócio muito grande. Então digamos que você queira virar para a esquerda ou virar para a direita. E aí você só tem iluminação pra frente igual no carro. Que somente agora que tem os carros que na hora que você faz a curva o farol acompanha a curva. Então pro avião isso é um negócio complicado. Então ele tem que ter algum farol que ilumine as laterais. Pro piloto ter uma visualização na hora de fazer uma curva no avião. E esses faróis se chamam Runaway Turn Off. Eu vou lá em cima ligá-los. Aqui temos Left Runaway Turn Off e Right Runaway Turn Off. Se ele quer virar para a esquerda ele acende o Left. Se ele quer virar para a direita ele acende o Right. Vamos acender os dois. Eu vou desligar os faróis da asa. Senão vai ficar meio difícil de enxergar os Runaway Turn Off. E aqui é o local onde fica o Runaway Turn Off. O farol. Ele ilumina para a lateral. Assim o farol de pouso ilumina para frente e para baixo. E o Runaway Turn Off ilumina para a lateral. Vamos acender mais faróis? Tem mais. Tem também um negócio que se chama Wing Illumination Light. Eu vou ligá-los agora. Eu vou desligar as Runaway Turn Off. A Taxi Light. E vou deixar só a Wing Light acesa para vocês saberem o que a Wing Light faz. A Wing Light é esse farol que fica aqui ó. Do lado direito e do lado esquerdo da fuselagem. E ele ilumina o bordo de ataque da asa. A noite. O bordo de ataque é esse aqui onde o mouse está passando. E também ilumina a parte dianteira da entrada de ar do motor. Para que serve esse farol? Para que os pilotos e os comissários possam ver se há formação de gelo ou acúmulo de neve na asa durante a noite em condições de nevasca, por exemplo. Porque depois que é feito o procedimento de der gelo de um avião para ele decolar, não pode ter gelo nem neve acumulada aqui em cima. Então esse farol durante a noite ilumina exatamente a asa para que seja visível a asa e a entrada de ar do motor. Legal né? Vou acender a luz de navegação. Quando a gente acende a luz de navegação, na asa direita a gente vai ter a luzinha verde e uma luz branca atrás. E na asa do outro lado, temos uma luz vermelha do lado esquerdo e uma branca atrás. Isso aqui é interessante. Essa luz aqui, as luzes coloridas vermelhas, elas tem 110 graus de visibilidade. Assim ó. E a luz branca, tem 140 graus de visibilidade. A gente já vai entender porque isso. Lá na cauda do avião, também temos uma branca ó. Logo embaixo da saída de ar do APU, que ainda vai ter vídeo sobre APU. Sei que você sempre pergunta o que é esse buraco na cauda do avião, vai ter vídeo sobre isso. Então, essas luzes brancas e as vermelhas e verdes compõem o sistema de luzes de navegação do avião. Para que serve isso? Serve para evitar colisões no solo. Ou em voo também, mas mais no solo. Porque em voo é outro sistema que evita colisões. Existem regras náuticas para essas lâmpadas. Se você está navegando, está tudo escuro na sua frente. Se você está andando, taxiando o avião e está tudo escuro, você não enxerga nada. De repente, se você ver uma luz verde, significa que tem algum avião passando da sua esquerda para sua direita. Então, você vira a esquerda para evitar colisão. Da mesma maneira, se a luz fosse vermelha, significa que o avião está se movendo da direita para a esquerda. Então, você viraria a direita. E se você visse só a luz branca, pode ir para a direita ou para a esquerda. Tanto faz. Vamos acender mais coisas. Vamos acender agora a beacon. A beacon light é isso aqui ó. Em um intervalo regular de tempo, ela pisca aqui em cima e embaixo. Vou pegar ela de cima aqui ó. Viu? Para que que serve essa luz de anti-colisão? Apesar, anti-colisão é como é chamado no Brasil, mas na língua inglesa é chamada de beacon. Para que que serve as beacon lights? É só para significar que o avião está na iminência de se movimentar ou vai acionar os motores. Então, essas luzes, elas são tão importantes que elas estão no Before Start Checklist. Ou seja, antes de dar partida no motor, você tem que acionar essa luz. E uma vez que ela está acesa, você só desliga quando o motor é cortado. Ou seja, ela liga antes de virar o motor, voa o voo inteiro acesa e quando chega no destino, desligou o motor, ela é apagada. Então, essas são as beacons. Ela é uma indicação para o pessoal do solo que, se ela está piscando, você não aproxima do avião. Além das beacons, a gente tem também a strobe light. A strobe light é um flash de alta intensidade. O Flight Simulator não simula bem a intensidade dessa flash light, tá? Mas vocês estão vendo ela piscando aqui, ó. Ela pisca numa intermitência junto com a beacon e ela realmente ilumina o chão. Cada flash que ela dá à noite no escuro, você vê o chão iluminando com esse flash. Tem nas duas asas e tem na cauda também. Aqui, ó. A parte de cima, né? Então, esse é uma verdadeira luz de anticolisão. Ela é muito visível, assim, se um piloto está voando e tem algum outro avião se aproximando da pista, esses flashes, eles são bem visíveis, mesmo de longe. A gente evita ligar essas luzes quando o avião está no gate, porque ela é de alta intensidade. Ela pode causar uma cegueira momentânea, ou ela pode... Não é recomendável acendê-las quando se está abastecendo o avião também. E faltou a nossa última luz que se chama Logolight. A Logolight? O que a Logolight faz? A Logolight fica aqui, ó. Em cima da asinha traseira lá do avião, que se chama estabilizador, são dois faróis grandes aí, um de cada lado. Ela ilumina a cauda do avião, ó. O que que fica na cauda? O logotipo do avião. Por isso que ela chama Logolight. Ela ilumina aqui, aí você consegue saber, ah, aquele avião é da United, aquele avião é da Iberia, aquele avião é da Nufthansa. Porque essas luzes estão iluminando a cauda do avião. Explicado pra que que servem todas essas luzes do avião? Vale um joinha? Deu trabalho esse simulador, hein? Então deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você é novinho por aqui. Tem um monte de coisa legal pra aprender sobre aviação. e até o próximo vídeo. Se você ficar desse jeito, você fica fora. Isso... E aí E aí E aí E aí E aí E aí